O canal beleza, estamos aqui em mais um vídeo com o BKR247 Burgo aqui mano Galera, vamos trazer um vlog ai pra vocês E é nóis, fiquem com os vlogs Estamos aqui com um JV Vlogs, 1000 graus Olha o salve Brisa Estamos aqui na lojas americanas Vamos montar um polizão, 1000 graus aqui Estamos prendendo na... O trabalho de prender a bike aqui Já me vimos Vai, tem que... Prender nas cargueiras aqui, tá ligado? Deixa eu puxar meu Calma ai, tá errado Não, já tá certo Tá certo Ô meu vô levando Por que? Vamos entrar aqui na lojas A americana Nossa, americana mano Vai deixando seu like ai Vai deixando seu like E é nóis Vamos ver arrastando aqui Aqui dentro da lã Aqui dentro da lã Walmart do Brasil É o Walmart do Brasil É o Walmart do Brasil Anze Dei Anze Dei Anze Dei, meu irmão Vou levar uma dessa aqui, pô Vou levar uma 10 Vou levar um casaco, né? Vou levar um casaco, né? O que deve achar teu casaco aqui, ó Leva pra tu, ó Os casaquinhos Vamos ir pros caçadores de lã Vou pros caçadores de lã Anze Dei, meu irmão Isso aqui tá lindo Esse aqui eu quero aqueles casacos aqui, né? Aquele é esse Foda Não grava Pedro, do cara pra ele ver assim, galera Não grava Alô 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 Aqui pra gente ativar toda de lã Vou tirar a moto Ah não, é essa casa de mulher Olha essa aqui, Davi! 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 Olha essa camisa aqui! É o que, mano? Olha essa camisa tem, mano! Essa tá da hora, tio! Olha essa aqui! Essa aqui tá top, machaca! Não, até roubaram! Filho do bolso, filho do bolso! Filho do bolso! Não dizem nada, não! X-Me Evolution! X-Me! Mas que tio! Escuta, escuta! Foda-se! Olha o Rookin! O Rookin! Que bicho é bombado! Parece que o Tomé é Whey de bananada de macaxeira! Whey de bananada de macaxeira, meu irmão! Mentira! Mentira, velho! Meu carro do futuro! Meu carro do futuro, macho! Toma! Olha o chão da boca! Olha aqui pros caçador, macho! Rook GTI! Quem achou o Rook GTI? Morri! Eu sou o Homem de Ferro! Davi, Davi, faz aí! Eu sou o Homem de Ferro! Eu sou o Homem de Ferro! Peraí, arruma! Cadê aquela mona bonita? Ai... Iron Man! Oxi! Oxi! Eu ia ser Cavalão! Mano, eu quero esse aqui do... Eu quero esse aqui do... É um vaso, pô! Mano, meu sonho é ser o Capitão Américo! Ih, eu quero esse aqui do Capitão Américo! Eu quero esse aqui do Capitão Américo! Meu sonho é ser o Capitão Américo! Bichão bonito! Bichão bonito! Bichão bonito! Bichão bonito! Bichão bonito! E aí, meu irmãozinho! Deixa o like! Olha! Tudo bem! Não! Não! Ai, foi lindo! Eu não usei bem, meu irmão! Mano, deixa o like lá no canal do Davi, Mano! Ah, não! Deixa o like lá! Deixa o like lá! Transforma, não! O Marcio! O panela do Free Fire! O panela do Free Fire! O Instagram! O Instagram! Nós jogamos PUBG, caralho! PUBG! A faca do Leon aí, ó! Do Leon! Se eu levo esse aqui... Quanto é? É... Não sei! Ei, mano! Esse aqui parece ser bom! Deixa eu botar lá no negócio! Vê lá! Olha que legal! Negócio! Treze conto! Convenceu minha mãe a comprar esse aqui! É treze conto! Tudo deu sete reais na calma! Um metro e dobro! Um metro e dois centímetros! Pai, foi aquele que falou assim... Ele falou assim... Ele falou... Lá atrás! Lá atrás! Apaga isso rápido! Entrei pra vocês, por quê? Obrigado aí! Sabe por quê? Porque tem tipo de... Um prato! Deve ter... Vai comprar um fone aqui... Deve me dar um fone de rodola! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Se inscreve lá no canal de um ouvido, vão estar aí na descrição. Então é isso, né? Falou, fui e é nóis. Baby, you should take it slow.